No caminho da pauta, a nossa equipe flagrou um acidente na BR-020. Quando estávamos lá, outra batida, assim, na nossa cara. Quem está no volante não tem a chance de cometer nenhum vacilo. E seu José descobriu isso da forma mais ingrata. O motorista conta que acabou se distraindo ao volante. E quando se deu conta, estava muito próximo de sair da pista. O degrau muito grande. Ele, então, acabou decidindo puxar o volante de uma vez só. Isso fez com que o carro mudasse de direção e capotasse, indo parar lá embaixo. A vítima escapou sem nenhum arranhão. Os bombeiros ainda deram uma mãozinha para colocar tudo em ordem. E mesmo assim, o estrago foi grande. Uma equipe da PM também veio dar apoio. Com quase tudo resolvido, os guardas decidiram parar o trânsito da BR-020 e provocaram outro acidente. Esse caminhão parado, o carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou também colidindo. Faltou um pouco de sinalização, porque a visão minha era na traseira dele. Quando a luz de freio dele acendeu, eu estava chegando atrás dele já. Eu não estava muito perto. Depois da lambança, os PMs foram embora. Resultado, dois acidentes no mesmo trecho da rodovia e uma vítima querendo passar a vida limpa. Vou no médico, porque o pessoal me orientou a ir no médico para fazer uns exames, para ver se está bem. Porque eu estou me sentindo bem, mas o cara falou que nem sempre a gente pensa que está bem e não está. Desta vez, não deu para saber o que ficou pior.